Olá, meu povo! Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, meu povo. Eu tenho uma irmã que tá ilhada, né? Ela mora aqui perto da cidade, numa fazenda, e não tá tendo como vir aqui pra cidade, porque tem três estradas, e todas as três estradas estão bloqueadas via cor das muitas chuvas. Estão tampadas. Uma das estradas, essa noite, o pessoal lá se ajuntaram e tampou lá um buraco, e a gente vai tentar ir, vai ir, pra ver se dá pra passar, meu povo, tá? E eu vou levar pra ela algumas coisas que ela tá precisando, porque ela não pôde vir aqui na cidade, fazer compra, e ela tem uma criança de três anos, e a gente vai comprar uns pão pra levar pra criança dela, pro meu sobrinho Levi, e também vou levar, gente, uma cesta básica, que eu ganhei, né, diretamente pra minha irmã. Alguém me deu, né, pra me dar pra minha irmã, então eu vou aproveitar essa oportunidade, e estarei indo lá, na casa da minha irmã, lá na roça, ver se eu consigo passar, né, se nós iremos passar com o Nuno lá. E vou levar pra ela biscoito, tem um biscoito que a mãe dela vai levar pra ela, que é minha mãe, né? Vou comprar pão, que tem arroz, feijão, bolacha, óleo, produtos de limpeza, de tudo um pouquinho, meu povo. A gente ganhamos, né? Graças a Deus, Deus preparou. Ela não conseguiu vir, porque ela vende hortas, ela trabalha com hortas, ela vende pra comprar a ferinha da semana. E essa semana, não deu pra eles virem, então, Deus proveu, Deus preparou essa cestinha, e eu estarei levando pra ela. Então, vamos comigo, vou mostrar pra vocês as estradas, como estão, e até onde a gente vai pra levar essa cesta básica pra minha irmã, que está ilhada, sem poder sair. Ela está querendo vir pra cidade, não tá podendo. Então, vamos. Então, gente, estamos indo aqui, né? Lá na casa da minha irmã, lá na roça. Aqui é a cidadezinha chamada Morrinhos. Essa estrada também estava interditada, mas o pessoal, à noite, à noite, à tarde, né? Deu uma arrumadinha. Vamos ver se dá pra passar, né, meu povo? Vamos observar se dá pra passar lá. Estamos indo lá nessa missão, né? Minha irmã está... Não só ela, né? Mas como tem mais pessoas lá que estão... Sem poder sair, né? A maioria do povo lá, eles trabalham com vendas, com hortaliças, verduras. E alguns conseguiram vir de moto, né, meu povo? Mas teve uns que não conseguiram. E a gente está indo lá, né, pra levar um pão pra criança que tem lá, que tem meu sobrinho, e mais algumas coisas. E ali, não, passando essa água aí, gente, essa água estava bem alta. Semana eu passei aqui, essa água estava dando no joelho, meu povo, olha. Muita água mesmo, olha. Dá pra ver aí? Olha, né, Thaís? E é isso aí, gente. O pessoal que passa aqui de moto está passando dentro de água. Já cortou muita chuva, toda a nossa região ficou, né? Mas as estradas se acabaram, né? Tá difícil, né, meu povo? Ali já tem uma cratera ali já, os meninos deu uma arrumada. Vamos ver como que nós vamos passar. Se quiser voltar, nós vamos voltar, Nilton. Se quiser voltar, nós vamos voltar. Se quiser voltar, nós vamos voltar. Vamos ficar atolados aqui. Passar no atoleiro, nós está contando. Gente, é muita chuva, viu? Chuva mesmo. Seu casa estiada, agora é chuva de novo. Deu dois dias e meio de sol e agora está suco. Gente, essa semana aqui foi um atoleiro, olha. Essa semana aqui, meu povo, esse carro atolou. E foi três homens que estavam trabalhando aqui nesse fundo que nos ajudou, olha. Eles tiraram até a estrada por fora, tá vendo aí? O pessoal... Olha, o carro nosso atolou aqui, atolou carro, atolou trator, atolou moto, tudo aqui, ó, gente. Ainda bem que eles fizeram um trabalhozinho aqui, o pessoal reunir aqui, o povo que mora aqui, né, os homens. E tiraram a estrada aqui para o fora. Olha para vocês verem. A estrada é essa, gente, ó. Olha a cratera que está isso aqui, gente, ó. Aí, ó, o pessoal reuniram, tudo de enxada na mão. E tiraram a estradinha por aqui e abandonou essa aqui, gente, ó. Atolou Toyota, atolou trator, atolou moto, atolou uno. Mas, pessoal, moradores, né, que precisam muito dessa estrada. Deu essa bela arrumada aqui, gente, ó. Graças a Deus que já dá para passar, né? E tem mais duas estradas que dão acesso aqui a essa região que estão interditadas. Não tem como passar mais. Nós estamos chegando aqui, gente, aqui no sítio, né, na roça aqui da minha irmã. E a gente está nos levando a uma sexta barra da praia, igual vocês viram, né, uns pãozinhos para a criança, né? E é isso aí, meu filho. Chegamos aqui, casa delas. Meu sobrinho já está ali feliz. Ô, Levi! Tom, pão, meu filho, tom! Vamos tirar aqui do carro, né, as coisas. Vamos lá, vai receber lá, vai receber lá, vai receber. Vamos, tia. Vamos. O nosso pequenininho aqui, Levi, vai receber. Oi, tia. Fala oi, pessoal. Recebeu o pão. O cachorrinho está aqui, mas ele, né, Levi? Então, eu já trouxe aqui, gente? Está aqui na casa da minha irmã, aqui da roça. Como é que é, Levi? Pelas coisas. E o pão, você gostou do pão, Levi? As estradas estão o quê? Estão tampadas, né, Levi? As estradas estão ruins. O chocolate está no carro, fala logo, vai buscar o chocolate. As estradas estão ruins, fala para ele. Aí está, aí está ruim, aí está até de água. Meu Deus, e agora? Não pode passar, não. Não pode passar nada, pode passar para o murrinho. É para o murrinho, né? Não, nós é, né, Levi? Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? A criancinha aqui está feliz, meu sobrinho, Levi. Está muito feliz, minha irmã não quer sair no vídeo, né? Ela está com vergonha. Mas, graças a Deus, que Deus preparou, né, gente? Eles não podem vir para a rua para vender as hortaliças, né? O bubucos estão colados lá. E é isso aí, meu povo. Fiquem todos com Deus. Eu vejo vocês até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.